Não se preocupe, querida, é um trailer psicológico que vai prender a sua atenção desde o momento em que você assistiu o trailer. Eu não sei o que é, esse filme é simplesmente hipnotizante. E a história traz Jack e Alice, um casal que vive na cidade experimental da comunidade Victory. Victory, na verdade, é um projeto ultra-secreto, ninguém sabe exatamente do que se trata ele, e essa cidade experimental fica no meio do deserto. Os homens que vivem nessa cidade são todos trabalhadores do projeto Victory, e eles passam o dia todo fora de casa trabalhando. Segundo eles, eles trabalham com o desenvolvimento de materiais e tecnologia de ponta. É só isso que eles podem falar. Já as mulheres da comunidade todas têm funções de dona de casa, então elas passam o dia arrumando casa, fazendo comida, encontrando com as outras mulheres da comunidade pra ir fazer compras, essas coisas assim. E divertindo com as outras mulheres da comunidade, já que elas todas são donas de casa. Eles têm ali, então, uma vida perfeitinha, típica dos anos 50. Perfeitinha até o momento em que a Alice começa a questionar tudo que tem ali no projeto Victory. Ela começa a notar que existem algumas coisas muito estranhas ali, e começa a fazer perguntas que ela não deveria fazer. Essas perguntas que ela começa a fazer são perigosas, e podem prejudicar a permanência dela e do marido dela, Jack, lá no projeto Victory, e isso é algo que ele não quer de jeito nenhum, porque ele adora estar ali e o trabalho dele, aparentemente. Mas e aí, o que será que é feito exatamente nesse projeto Victory? Por que eles estão ali naquela cidade experimental? Será que aquele lugar não é o paraíso que ele parece ser? Eu não vou dizer pra vocês que não se preocupe, querida, tem a história e a resolução mais diferentes do mundo, porque a gente já viu disso por aí, então não se trata de uma história super inovadora, mas eu vou te dizer sim que é uma história muito maneira. Eu, pelo menos, achei, ao contrário da galera lá do Rotten Tomato, o filme não tá com índice de aprovação muito bom lá no Rotten Tomatoes, não, mas eu sou do contra, e eu tô aqui pra falar que eu gostei sim do filme, que eu acho sim que você deveria assistir. O filme tem os seus pontos negativos? Tem, mas deixa eu começar primeiro falando de coisa boa, depois eu falo dos pontos negativos. Como eu disse lá no início do vídeo, o trailer em si já é hipnotizante, e quando você começa a assistir o filme, você fica mais hipnotizado ainda, porque você mergulha 100% naquele lugar. Você mergulha e vai desconfiando de tudo ali junto com a protagonista. A gente já começa o filme sabendo que tem algo de errado naquele lugar, então a gente já começa tentando analisar quem ali deve saber a verdade e quem não deve saber. Aí a gente começa a pensar no que deve ser aquele lugar, começam a surgir as teorias na sua cabeça, o que será esse projeto ultra secreto, o que será que esses homens fazem quando eles passam o dia todo fora trabalhando. Aí você vê que eles dizem que os moradores não podem ir pro deserto, porque o deserto é um lugar muito perigoso, e isso é a única coisa que eles pedem pros moradores. Aí tu já fica, que porra que tem naquele deserto? Vamos lá, vamos lá ver. E por aí vai, você realmente vai mergulhando nas possibilidades, tentando catar o máximo de dicas possível e ficando cada vez mais envolvido com a história. Até porque mesmo nos momentos em que a protagonista tá ali sozinha, em casa, o filme consegue mostrar que tem alguma coisa de errado com aquele lugar. Ela tem sonhos estranhos, visões ao longo do dia, memórias de acontecimentos que ela mesma não tem certeza se realmente aconteceram com ela, mas parece que aconteceram, só que quando é que foi isso que ela não se lembra quando é que foi. Então a dúvida angustiante sobre o que é aquele lugar é constante no filme a partir do momento em que a protagonista começa a fazer as perguntas. Não é difícil você adivinhar o que tá acontecendo ali. E uma das teorias que veio na minha cabeça estava correta. Mas ainda assim, quando vem a revelação, continua sendo interessante, mesmo que você já tenha pensado naquela possibilidade. Isso porque você também descobre o motivo deles estarem ali. Existe a questão o quê, o que que é aquele lugar, e existe o motivo deles estarem ali. E esse o quê e esse motivo também podem ter uma interpretação mais profunda, ligada a uma crítica social, mas isso é algo além da resolução mais concreta que o filme traz. E eu vou confessar pra vocês que eu fiquei com muito medo ao longo do filme dele não trazer uma conclusão concreta, realmente explicar pra gente o que que é aquele lugar e o que que aquela galera tá fazendo ali. Eu fiquei com muito medo de não ter isso. Mas tem. Algumas questões ficam em aberto. A gente não fica sabendo de absolutamente tudo, em todos os detalhes possíveis, mas o básico pra entender o que que é aquele lugar e por que eles estão ali, a gente entende. Quando foi revelado o que que tava acontecendo ali, e que é só lá mais pro final do filme, eu fiquei com um gosto de quero mais. Isso por quê? Tanto porque eu gostei bastante da história, quanto porque eu esperava que tivesse mais história depois que eles revelassem o que que era o tal do Projeto Victory. E é aqui que vem o ponto negativo mais pesado do filme. Ele começa bem, vai se desenvolvendo muito bem, prendendo muito a sua atenção, mas chega um momento em que ele começa a ficar cansativo. Ele vai passando e não vai trazendo nenhuma resposta pra você. Ele só vai acumulando mais questões, mais dúvidas. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Não aguenta mais, só vira em pontos de interrogação e não vira em nenhuma resposta. Ele deixa tudo pro final. Não joga nem um tiragostozinho, deixa toda a explicação pro final. Esquece aquele negócio de ir montando o quebra-cabeças da história aos poucos e no final você colocar aquela última peça que faz tudo fazer sentido. Não é assim. O quebra-cabeças já vem montado ali no final e isso tirou toda a leveza do filme e fez ele ficar maçante a partir de certo ponto. Até porque, meu povo, o filme tem duas horas de duração. Então já dá pra vocês imaginarem que chegando lá na casa de uma hora e pouco e não tem ainda nenhuma explicação, você começa a ficar de saco cheio. Então assim, se eu tivesse dado uma cortadinha de 25, 20, 25 minutos de filme e algumas cenas ali que não precisava, estaria ótimo. Ou talvez, se eles tivessem feito a revelação um pouco antes e tivesse dado mais espaço pra mostrar a história depois que a protagonista descobre o que é o Projeto Victory, mostrar mais a reação dela, aquilo tudo, o que ela poderia fazer, aí sim, estaria muito melhor também. Até porque eles demoram tanto pra trazer essa resolução e finalmente explicar pra gente o que é aquilo. E quando eles explicam lá pro final, já é uma parada super corrida. Então não dá muito tempo de mostrar mais a protagonista fazendo alguma coisa além. Tô tentando não dar spoilers, mas fazendo mais coisas depois que ela descobre o que que é. Mas enfim, vamos voltar pros pontos positivos? Tem nem a possibilidade de eu não falar aqui sobre a magnífica Florence Pugh no papel da Alice. Ela é incrível em todo o papel que ela interpreta, principalmente em Midsommar. Mas aqui ela tá impecável. Sem falar que ela tem uma química absurda com o Harry Styles que interpreta o marido dela, o Jack. Eu achei, gente. Eu achei eles um casal, assim, casalzão. Além do talento dela, eu preciso enaltecer também a beleza dessa mulher e toda a produção que fez com que ela ficasse mais bonita ainda. A maquiagem e o figurino colocados na personagem da Florence ficaram maravilhosos. Eu badei nos penteados e nos vestidos dessa mulher. Harry Styles, que me perdoe, tu também foi muito bom na atuação, mas não tem nem como não dar esse destaque pra Florence. E por falar no Harry, foi nesse filme que eu notei a incrível semelhança dele com o Bill Skarsgård. Vou botar uma foto aqui dos dois na tela pra vocês verem se eu não tô doida. Me digam, por favor, se vocês acharam eles parecidos ou não. Comenta aqui embaixo. Ó, não se preocupe, querida. Estreia nos cinemas dia 22 de setembro e eu quero que você ignore todas as críticas negativas e vá assistir o filme. Vá tirar as suas conclusões por si próprio. Ainda bem que eu não vi esse povo falando mal do filme antes de assistir, porque eu gostei pra caramba mesmo. Tem ali os seus pontinhos negativos, mas pra mim a balança pesou muito mais pro lado positivo, porque eu gostei bastante da história. História muito envolvente, um mistério gostosinho. Assiste e volta aqui pra me contar o que você achou. Eu quero ver se você também é do contra e vai gostar do filme. E é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você abriu esse vídeo aqui, é porque você gosta de terror e suspense. Se você gosta de terror e suspense, tá no lugar certo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.